Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros brasileiros que nos assistem aí pela TV Câmara, sou um brasileiro apaixonado pelo meu país. Conheço um pouco da história dessa nossa nação. Desde os áureos e dos anos de José Bonifácio de Andrade Silva, senhor presidente, até os dias de Oswaldo Aranha, grandes brasileiros que lutaram pelas liberdades do nosso país e pelas instituições, sabendo que as nossas instituições são a base do nosso Estado Democrático de Direito. E apaixonado pelo nosso país como sou, e hoje um estudante árduo da sua história, olho com olhos de preocupação o futuro da nossa nação. Falo isso com base no que vivo e no que vejo nos dias atuais. Quando criança, me lembro muito bem que quando brincavamos entre os meninos de bandido e mocinho, havia sempre uma luta por quem queria ser o mocinho, e o mocinho sempre se espelhava na figura do policial. Quando andávamos pelas ruas e víamos os policiais dentro das suas fardas, sentimos orgulho e proteção por aqueles belos heróis que nós tínhamos. Hoje em dia, a instituição da polícia, infelizmente, passa por um grave risco de que a sociedade não creia mais nele. Todas as vezes que parece que a imprensa mostra o trabalho da polícia, parece que o trabalho da polícia é denegrido. Se num país onde a instituição como a polícia não traz mais ao coração do brasileiro segurança, se num país quando olhamos para os militares do nosso país, parece que todo o exército está sucateado, se num país que tem uma instituição forte como é o parlamento, mas que infelizmente, de boca miúda, dos alunos da escola até os humoristas de TV, quando olham para esta casa, olham achincalhando, humilhando, e parece que todos são colocados numa vala comum. Num país onde a religião parece não ser respeitada, porque toda vez que aparece em um canal de TV ou em uma programação de uma grande mídia, no jornal, por exemplo, uma igreja evangélica, a conotação é sempre que tem alguém roubando alguém. Quando aparece a igreja católica, parece que só se tem pedófilos na igreja. Quando uma associação, quando o seu país não acredita mais nas suas instituições, o que esperar? O que esperar, por exemplo, do que aconteceu no último estágio da votação do Mensalão com o Supremo Tribunal Federal? Não há mais, no nosso país, parece que uma crença nesse Estado de Direito. E é com esses olhos de preocupação que eu venho me dirigir aos brasileiros que estão assistindo agora a essa emissora, para que, no mês de outubro próximo, quando chegarmos às vésperas da eleição, por favor, repense muito bem o que vai fazer com o seu voto. Repense muito bem como vai aplicar o seu voto, para que o nosso país consiga, nessa tradição de ser um país democrático, com essa liberdade lida que temos, de poder falar e pensar, não caia em outros tipos de governos. Nós precisamos repensar a nossa história, senhor presidente. Eu acredito no Brasil. Mas, infelizmente, não posso acreditar em um Brasil que, quando andamos pelas ruas, sentimos um ar de insegurança. 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos no nosso país. Nem a guerra da Síria tem isso. São 30 mil pessoas mortas numa guerra. E no nosso país, no Estado Livre, nesse país lindo chamado Brasil, 50 mil pessoas se matam todos os dias pelas ruas. Há uma insegurança atinada no ar. Pior do que tudo isso, senhor presidente, é saber que parece que as nossas crianças nas escolas não sabem ler nem escrever. E, quando escrevem, mal conseguem entender aquilo que estão lendo. Vivemos um estado de coisas que precisa mudar. E só podemos mudar isso se os brasileiros tiverem consciência. Eu venho de uma época, senhor presidente, que o aluno da escola cantava o hino nacional da primeira à última sentença. Eu venho de uma época em que o aluno da escola conseguia cantar o hino da independência, o hino da bandeira. Eu sou capaz de cantar aqui o hino da minha cidade, uma cidade de 30 mil habitantes. Mas as crianças de hoje em dia na nossa escola, e essa é a última instituição que falo, parece que também está falida. Se a escola está falida, se a polícia está falida, se o exército está falido, se o parlamento parece falido, o que nos aguarda o futuro? É preciso repensar para que os brasileiros possam exercer a sua cidadania com muita maestria no mês de outubro. Muito obrigado, senhor presidente. A Casa ouviu a manifestação nobre do deputado Marcos Feliciano, apontando como imprescindível o repensar do nosso país diante de problemas que se agudizam e que reclamam uma ação pronta e eficaz dos poderes públicos constituídos. Cumprimento a vossa excelência pelo teor do pronunciamento e acaba de proferir na tribuna da Câmara dos Deputados.